Ler anantimor explica a situação nebe daudão ne povo non-nação enfrenta, se hala população descontente no raquilar tunçae, bem-heira governo lazer e situação rodidia. Ler coelhiel e iracne relaciona o jovem sira nebe raquilar membro Polícia Nacional Timor-Leste. Ia centro formação polícia com morro terça-semana ne, também polícia caer sira iha dalhan, obrigatório tem que tuir teste masal rodir até ne cidadão sira ne positivo ou negativo ba coronavírus. A Nesorsei que me acompanha e a Academia Militar nebe raquilar tunçae, e em Belhaquilar tunçae vemos polícia nebe nafate, e tamatamos, xerxevo látido, né, porque tem que compreender missão. E agora os jovens iram, tem que compreender, né, compreender, tamba de corona e da ne, e da hatene. Quando o Estado, o governo, lazer e diria a situação nebele, é o estresse, é o descontente, pode ser, né. Daudau, né, governo de Rússia, Ministério Saúde, nafate em halotez de maçal, da comunidade nebe e afate afetado do coronavírus. Tamba daudau, né, nação timor-leste, mas existe uma transmissão comunitária. Não resista, mas número mortal do coronavírus, Hamutukneinhat, o número, né, fetorua, no Manerua. Número positivo, coronavírus e a timor-leste continua aumenta, governo aplica rica cerca sanitária, no confinamento obrigatório e a capital dele. Rodirra para movimento, transporte público, atividade missa diária no dominical, processo aprendizagem, rodirra menos concentração, comunidade nian. Gasparinha de Souza, Xiemen.